Então, pessoal, o dica rápido aqui de como apagar o seu histórico do iPhone para os espertinhos aí de plantão que entram em coisas impróprias ou mesmo por questões de privacidade e segurança, eu vou mostrar para vocês, né? Caso você tenha baixado outro navegador, desde o Mozilla, Google Chrome, Opera, é do jeito tradicional. Isso daqui não tem segredo, né? Você entra aí, vai lá nas configurações aí, nos três pontinhos, clica em histórico, remover dados de navegação, né? O Firefox é um pouquinho diferente, o Opera também, né? Mas é da forma tradicional. Agora, para apagar no Safari, o navegador do iPhone, já não tem essas opções aqui, ó. Quando a gente clica aí nos pontinhos, tenta achar histórico, a gente não acha nada. Então, a gente tem que sair daqui, ir lá nos ajustes, procurar por Safari, e aí sim você apaga por aqui, ó. Desce até limpar histórico e dados do Safari, limpar tudo. Pronto! Salvei a sua vida. Você pode manter as abas abertas ou fechar as outras. Isso acontece por causa do sistema iOS, né? Que ele tem essas limitações, assim como para você mexer nas configurações da câmera, também é do mesmo jeito, né? Você não vai conseguir mudar a resolução lá pela câmera. Você tem que mudar por aqui, né? Assim como mudar as fotos, tal, ó lá. Aqui que você muda a da câmera. Então, o do navegador é a mesma coisa. Te ajudei, deixa like, se inscreve, rumo a 100k, beleza? Valeu e fui! Ai, vai servir para todos os iPhones, né? Não preciso nem falar nada, mas enfim. Legal que eu falo isso agora que está acabando o vídeo, né? Mas é nóis, valeu!